Essa CPI tem tudo pra ser palco político e pizza. Mas antes de chegarmos à CPI, vamos analisar esse lindo placar 10 a 1 do Supremo Tribunal Federal. Uma goleada. O flamenguista enrustido Nelson Rodrigues, uma figura lendária, costumava dizer que a unanimidade é burra. A quase unanimidade às vezes também é. E quando ela tem toques de judicialização da politicagem, fica pior ainda. Essa decisão do Supremo tem que ser muito lamentada. O Supremo Tribunal Federal claramente interveio no poder legislativo, mesmo que acionado por senadores. O certo, nesse caso, teria sido que o Supremo pegasse a petição dos senadores, pedindo ao presidente do Senado pra colocar a CPI em votação, que ele devolvesse ao Senado e dissesse, Senado, isso aqui não pertence ao Supremo. É decisão suprema de vocês, Senado. Só que isso não aconteceu. Então, o Supremo usou, aproveitou politicamente essa jogada do próprio Senado, que se acostumou, os políticos se acostumaram a mandar coisas pro Supremo pra gerar efeito político. Só que isso aí, ele abre mão da soberania política do legislativo. E o Supremo usou isso politicamente pra reafirmar a sua soberania, o poder supremo. Então, esse é um ponto muito grave. Sob CPI, hoje, no artigo que eu escrevi na minha coluna aqui na Jovem Pan, no site da Jovem Pan, lenhou lá, a gente fez até uma sugestão interessante que o Supremo Tribunal Federal podia acatar pra se redimir dessa bobagem que ele fez. O presidente do Supremo, Luiz Fux, que também é presidente do Conselho Nacional de Justiça, poderia sugerir à Justiça Federal que criasse várias especiais para apurar todos esses crimes ligados ao Covidão. Isso seria muito mais prático, muito mais útil, já que a gente tem informações, seja eu, Receita Federal, Ministério Público Federal, tudo atuando aí contra a roubalheira que aconteceu, tem provas, já tem gente que deveria estar presa e não está. Então, uma vara especial para cuidar disso seria muito mais útil que uma CPI espetaculosa que pode não dar em nada, pode acabar em pizza, mas que vai gerar uma confusão política, um pandemônio dos diabos.